E vamos para o relato de hoje, que é este daqui, Espíritos na Sessão de Terapia. Hã? Vamos lá. Olá, Ana e Assombrados, aqui é uma fulana que vos conta este relato. Se porventura eu tiver que citar algum nome, este estará trocado, não se preocupe. Obrigada. Acompanho vocês há bastante tempo, desde o início do canal, porém este é o primeiro relato que vos conto. Minha vida nunca foi repleta de acontecimentos sobrenaturais. Embora eu seja estudante e praticante de ocultismo desde os meus 12 anos, nada muito assim acontece. Eu sempre encarei o mundo sobrenatural como algo que é mais natural do que a gente imagina. Para mim, há bastante coisas que ainda não compreendemos e que são da natureza do nosso mundo. Sejam Espíritos, outras dimensões ou seres que não somos capazes de enxergar ainda. Então, tipo, é natural, mas a gente ainda não compreende. Hoje eu tenho 31 anos, mas o que irei relatar aconteceu comigo há cerca de 4 anos atrás, quando eu residia na Inglaterra. Eu sou formada em psicologia, embora apenas tenha atuado como psicóloga durante um curto período de tempo após a minha graduação. Eu deixei de trabalhar com psicologia há 3 anos para me dedicar àquilo que realmente amo, o teatro e a música. Porém, este relato aconteceu em meu último ano como psicóloga clínica. Por possuir dupla cidadania, brasileira e europeia, optei por residir na Inglaterra, que na época fazia parte da União Europeia. Eu atendia em uma clínica particular em Londres. Uma certa manhã, uma família me procurou para que eu acompanhasse o caso de uma garota de 14 anos. A mãe e o tio da garota me procuraram encaminhados por um psiquiatra local. Segundo o encaminhamento, a garota havia sido diagnosticada com esquizofrenia e depressão, e estava fazendo uso de medicamentos para controlar os sintomas dessas patologias. Segundo o histórico familiar da paciente, esta havia perdido a avó paterna, com quem era muito apegada. Há cerca de um ano havia perdido, é isso? E um mês antes de me procurarem, a garota havia perdido o pai, que tinha adoecido e falecido rapidamente. Ela, desde que o pai faleceu, estava relatando para todos que o espírito da avó e do pai apareciam para ela com frequência. Isso a deixava bastante triste, pois apesar de conversar com os parentes falecidos, sabia que eram fantasmas e estava completamente amedrontada. Sentia imensa falta do pai, relatando que antes de sua morte, ambos eram muito próximos. Ninguém acreditava nela, é claro. Para todos, ela estava passando por uma situação difícil, de luto, e essas visões derivavam das patologias apresentadas pelo psiquiatra. Quando conversei com a paciente, ela demonstrou muita tristeza e solidão. Ninguém acreditava no que ela dizia. O que a deixava ainda mais assustada. Segundo ela, havia tentado contra a própria vida algumas vezes, inclusive. E sempre o espírito do pai aparecia para impedi-la de finalizar o ato. Seu corpo estava repleto de arranhões que ela mesma fazia, como forma de aliviar as dores emocionais. E seus desenhos, durante as sessões, sempre traziam crianças deitadas em caixões. E sua família envolta em uma névoa negra. E sua família envolta em uma névoa negra. Acho que é isso. Com o passar dos meses, fomos gerando uma forte empatia uma com a outra. Eu nem acreditava e nem desacreditava nela. Apenas trabalhava nas sessões, aquilo que ela dizia ser verdade. Eu nunca lhe disse que ela estava errada. Apenas conversávamos sobre o que era real para ela. Certa tarde, durante as sessões, assim que ela entrou na sala, comentou que seu pai e sua avó estavam a acompanhando. Tipo, eles estão aqui. Ela apontou para os dois... Ela apontou para dois cantos da sala. E disse que o pai estava um pouco mais afastado e que a avó estava próxima a mim. Então, eu lhe perguntei como seus familiares estavam se sentindo. Ela me respondeu que sua avó estava chorando copiosamente, mas que seu pai estava sério e tenso. Tenso. Quando ela falou essa palavra, todas as luzes da sala começaram a piscar vigorosamente. Eu tentei controlar o sentimento de medo que me acometeu naquele momento, como se aquilo fosse algo corriqueiro. Como se as luzes do lugar sempre oscilassem daquela forma, mas é claro que não. Aquilo nunca havia acontecido antes ali. Ela sorriu como quem diz, Está vendo que é verdade? Eu acenei, eu acenei e as luzes voltaram a funcionar normalmente. Então, iniciamos a sessão como sempre. Pouco antes de encerrarmos o encontro, perguntei para ela como eles estavam agora, no final da sessão. E ela afirmou que o pai estava mais tranquilo e que a avó havia parado de chorar. Segundo ela, ambos haviam percebido que eu estava fazendo um bom trabalho com ela e ficaram mais tranquilos quando viram a forma como a terapia estava sendo conduzida. Ai, eu respirei aliviada. Se já é difícil realizar uma terapia com os pais vivos monitorando os filhos, imagina com eles mortos. Alina sabe. Assim que ela foi embora, corri para a porta da frente da clínica. Naquele horário, estávamos apenas eu e outra colega psicóloga que dividia ali o espaço. Assim que me viu, a psicóloga me perguntou o que havia acontecido, por que as luzes piscaram na clínica inteira. Coloquei um café para nós duas e lhe contei os fatos ocorridos. Como colega de profissão, eu podia lhe contar com mais detalhes. E foi isso, Ana. Quando meu namorado foi me buscar depois do expediente, naquele dia, eu lembro de ter lhe dito hoje eu me senti uma psicóloga de verdade, igual no filme Contatos de Quarto Grau. Poucas semanas depois, a mãe da garota encerrou sua terapia. Nunca mais eu soube nada sobre ela, nem a vi novamente. Eu espero que ela esteja bem. Hoje, já se passaram muitos anos, neste relato, poupei detalhes dos atendimentos, por serem de cunho muito pessoal, apenas queria trazer a importância de não se duvidar completamente de pessoas com diagnósticos psiquiátricos. Após essa sessão, repensei a psicologia na minha vida e percebi que eu gostaria de auxiliar as pessoas de uma outra forma, pois ali me via de mãos atadas para ajudá-las. Como psicóloga, eu não podia sugerir um acompanhamento em um centro espiritualista, por exemplo, nem ir contra o diagnóstico médico, nem afirmar a sua verdade. Apenas senti com meu coração que ela estava sendo sincera, mas isso não adiantaria muito, né? Então, me dediquei a terapias alternativas. Fiz formação em terapia de regressão e comecei a me distanciar um pouco da psicologia, apesar de compreender sua importância e de que existem psicólogos maravilhosos que se dedicam a cuidar de pessoas que nem sequer conhecem. Esses profissionais merecem muito reconhecimento. E esse foi o meu relato. Fiquei assustada no momento, mas acabei compreendendo que existem muito mais coisas além do que podemos enxergar. Agradeço ao assombrado por nos deixar compartilhar histórias e dividir um pouco momentos tão impressionantes, pois aprendo muito com os relatos aqui compartilhados. Um abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E eu sempre, confesso que eu sempre pensei dessa forma. Só porque uma pessoa tem um diagnóstico ali, psiquiátrico, psicológico, quer dizer que ela está realmente delirando apenas ou ela está vendo alguma coisa? Mas por ter esse diagnóstico, todo mundo vai achar que é só delírio, é só coisa da mente dela. Será que uma pessoa que tem, às vezes tem até mediunidade, mas também tem uma condição psiquiátrica ali, ela nunca vai ser levada a sério? Nunca vai ser levada a sério? Então, a gente tem que ver bem, bem, tomar cuidado com isso. Tem até um livro, eu não sei se é do padre Gabriel Amort, 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 não sei como fala. Ah, eu não sei direito agora, mas é um padre que ele trabalha junto com um psiquiatra? Ah, eu não lembro direito, mas é um lance assim, tipo a espiritualidade junto com a medicina, com ali para saber o que é o quê. Também a gente não pode ficar achando, levar tudo pelo lado espiritual. Às vezes não é espiritual, às vezes é da cabeça realmente, é psiquiátrico, mas às vezes não é só psiquiátrico, não é só da cabeça da pessoa, às vezes ela realmente está vendo algo espiritual ali. Então é isso que eu acho que ela quis trazer aqui para a gente também. E não ir descartando, ah, não, isso não existe, isso é da sua cabeça. Calma, né?